Iniciamos hoje o período de inscrições para aqueles que desejarem se candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da Regional de Lagoa Vermelha, também ao presidente e vice-presidente da Executiva Estadual, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. Então, aqueles associados militares com mais de dois anos de efetiva proposta de associação, então eles estão aptos a concorrerem aos cargos que eu já nominei. Então, aquelas pessoas, nossos associados que desejarem ser presidente da entidade ou ser conselheiro a nível estadual, então estão abertas as inscrições, como nós já postamos no grupo do WhatsApp dos associados, então que isso requer essa condição da pessoa ser associada, da entidade, para poder concorrer. A eleição se dará no dia 15 de março, no período da manhã e da tarde, lá no bairro Floresta, junto ao Clube de Cabos e Soldados, como todo mundo conhece. Ao longo dos últimos anos, tem se verificado chapa de consenso, até porque tem sido desenvolvido um bom trabalho. É, a gente trabalha da melhor maneira possível, né? Já tivemos, numa época bem anterior, duas chapas concorrendo, né? Então, mas a gente nunca pensa na divisão, a gente sempre pensa no consenso, e convido a todos aqueles militares que têm disponibilidade, que queiram concorrer, né? Que é muito bom estar à frente dessa entidade representativa, não só oferecendo o lazer aqui, mas também aquela representatividade a nível estadual. Nas reivindicações, muitas vezes, que a gente se desloca a Porto Alegre, né? Sempre para reuniões lá na sede matriz, mas também em busca dos melhores condições salariais, benefícios para todos os associados.